Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, que eu falo com vocês, é Força LBR novamente, meu nome é Patrick, estamos aí pessoal, num jogo novo, um jogo que ameteçou os olhos né, eu vi aí um jogo de sobrevivência legal, um jogo onde o mapa vai sendo montado né, você vai conquistando pedaços, ele se passa aí no velho oeste alternativo né, ele não tem nada a ver com a realidade, ele é um mundo fixíssimo, mas ele vai se moldando né, conforme você vai progredindo no jogo, vai liberando pedaços de terra, vocês vão ver durante o desenrolar do nosso game, se a gente conseguir liberar um pedaço de terra, tem que construir sua casa, tem que exportar árvores, tem que plantar alimentos, tem que fazer tudo que um jogo de sobrevivência faz, porém ele tem uma mecânica interessante aí, eu achei interessante você vai montando esses pedaços, você consegue fazer uma praia pra cá, você consegue virar pra lá, virar uma lagoa, juntar com outros pedaços da terra que vai abrindo, de um mundo que você vai formando. O nome do jogo é Above Snakes né, ele tá na promoção agora na Estante Game, não sei até quando que vai essa promoção, vou ver se eu consigo lançar esse jogo, eu vou deixar o link na descrição pra vocês estarem também podendo patrocinar o nosso canal, com esse link, porque esse link vai ajudar o nosso canal, e também vocês vão tá aí comprando jogos mais baratos, até que na nuvem, muitas vezes aí mais barato que na nuvem, tem lá jogos que são lançados em promoção, vamos lá, vamos para o que interessa que a gente já rolou aqui. Não se esqueça de estar deixando o like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar o que vocês estão achando do nosso canal. Vamos jogar lá então, começar aqui a história, iniciar nova jornada, temos três aqui espaços pra gente jogar, se a gente não jogou ainda esse jogo, vou começar a jogar aqui e iniciar com vocês. Modo Aventura e Modo Exploração, temos aqui ó, Vivencia as histórias de Above Snakes, como pretendido, novos biomas são desbloqueados, com progressão da história linear, a recomendação do desenvolvedor para se completar primeiro incluir um tutorial. Modo Exploração, para exploradores experientes, você escolhe as ordens da história e quais biomas desbloquear, a seguir, todos os biomas e projetos estão disponíveis desde o início, quero conhecimento sem tutorial, então vamos jogar aqui o tutorial primeiro, primeira vez que eu vou jogar, então vamos jogar o tutorial, e vamos ver aqui como é que é o jogo, engenenamento, engenamento, missão, lube, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como é o jogo, e vamos ver aqui como é que é o jogo, e vamos ver aqui como 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 é o jogo, No game Contou aí uma breve história do início Como é que aconteceu as coisas Daí até então a gente entendeu Caiu um meteoro aí do alto, né Aí a gente tem fome e sede do lado É... Inferior direito Temos ali sede, temos a fome Temos ali a sanidade E temos ali o sono Quando aparece um cérebro ali Pessoal, normalmente é sanidade Por isso que eu sei, alguns jogos que eu já joguei É falado isso, né Então a gente tem que seja aquilo ali sanidade Gritaram do lado de fora da casa agora Perguntando pra Yana Olha o nome doido, hein A Yana, se ela está acordada Ela não respondeu Opa, pega aí filho Pegamos aqui a nossa mochila A mochila Para abrir sua mochila, você pode acessar a mochila a qualquer momento Você pode gerenciar seu inventário Fabricar itens e visualizar suas missões e andamento Observe que alguns itens requerem uma estação de criação especial Nas proximidades para poderem ser fabricados Vai ter que ter uma bancada, pelo jeito, né Pressionar Aqui tem um quadro, né, da região Pelo jeito Da casa Aquecer as mãos Olha só, legal Caixa Coeda Usar ela para comprar e vender Não tem mais nada aqui dentro Pelo menos aqui Está quente e sequinho Esse é talvez o único lugar agora no Hunter Rest Onde Esse é o caso Nossa, o que tem a ver isso? Entendi É cama isso aqui Olha, muito apertado aqui com todos dormindo Nesta sala ontem à noite Pelo jeito tem mais gente que dorme aqui ainda, né Chovendo, dando raio Controles da câmera Para girar a câmera À esquerda A gente está lembrando que a gente está jogando tutorial, né pessoal Como a gente não jogou esse jogo ainda A gente vai jogar tutorial Para girar a câmera pela direita Às vezes as coisas podem ser difíceis de ver De um determinado ângulo Você pode ampliar e girar a câmera Com o analógico direito Ou com o teclado E a roda do mouse É, não tem machado, né Tem nada na mão ainda Deixa eu ver aqui Opa, aqui é mapa Isso, vê que visão legal, ó Aqui é mapa Aqui não é nada Aqui é start Não é nada Opções modo de foto Alvar saiu Olha só Onde que é o inventário, será Aqui é o inventário Diversos Pessoas que sabem ler Podem pagar um preço razoável por isso Aqui é onde a gente faz a fabricação Fabricar e melhorar Bancada Precisa ter, também não tem Fabricar e melhorar Não tem Aqui é a roupa, né Você vai mexer na parte da roupa Estética do personagem Registro de emissões Não tem mais nada Onde que abre aqui? Nossa Abre totalmente ao contrário Aqui não faz nada Botão também não Nossa O inventário é lá em cima No outro botão Do lado esquerdo, cara Foi doido Hum Ah não, ah não John Wayne, né Amanhã John Wayne O que chora Coitada dela O que devemos fazer? Que horror Já bateu sobre nós Perguntar se ela está bem Perguntar a ela Como você pode ajudar Algo capaz de fazer para ajudar Enxuga as lágrimas dos olhos Na verdade sim A cidade inteira está em ruínas Então podemos usar toda a ajuda Se pudermos obter Precisaremos de alguns troncos Temos aquela serraria ali Mas ouvido que temos troncos suficientes Para reconstruir essas casas Perguntar a ela O que você viu à noite Perguntar a ela Se ela tem um machado Eu quero um machado Para conseguir alguns troncos Preciso cortar algumas árvores Com o machado Você tem um machado Que possa me emprestar? Eu estava procurando meu machado Mas não consigo encontrá-lo Entre essas ruínas Mas eu tenho este sílux Aqui Se você prender ele Em um galho resistente Quem sabe você não consegue Fabricar um machado Prometido para você Também tenho esses chifres Para você Que podem ser úteis Deve haver bastante materiais Por aqui Para fabricar Algumas ferramentas primitivas Parece que essas pessoas Precisam da minha ajuda Eu preciso de um machado Para ajudar a derrubar Algumas árvores Mas a Joanne Só me deu um sílux Vamos ver o que há Por aqui Para fabricar um machado primitivo LB para abrir Para abrir a mochila Você é batuque de coisa Essa é a mochila Não tem nada na mochila Ela está aqui Dura E é capaz de ser lascada Em pedaços afiados Você pode usá-la Para fazer fogo Não Está nada a ver Um pedaço de chifre Valor para revenda 4 E daí Eu abri isso aí Para fazer o que Colete galhos Dos pinheiros Agora sim Pina Galho Galho Tem novo projeto Lá já Para fazer Tem que chegar Perto da árvore Pessoal E apertar O A O I Nessa Você vai jogar No teclado Coletei pena Galho De novo E galho Aqui acabou Vamos ver aqui Agora Tem projeto novo Mas não tem bancada Tudo na mochila Fala que tem projeto novo Olha que está Um projeto novo Equipamento Olha aí Rapaz Desequipar Atribuir Construção Não tem nada Para construir Aqui Diversos Nossa Aqui não é Depada Tem que usar Fio Vai para o lado Para nós ver O que sai do Recurso Aqui para cima Você vem aqui Aqui que você vai Mostrando Para cima Recurso Consumível Não tem nada Equipamento Roupão Atribuir Nível 1 Uma peça de roupa Bem simples Que oferece quase nenhuma proteção Fabrique um machado Primitivo na mochila Eu passei aqui Né Ah está ali Já achei Puta Demorei para achar NL Meu amigo Segura apertada Você não vai Não faz Avisar um machado Mãe do céu Você vê a temporada perdida Cara Coletando madeira Cerrada Pois o machado Primitivo Posso derrubar Árvores Para conseguir madeira Cerrada Equipe O machado Primitivo Ganha uma conquista Ali Equipe O machado Primitivo Derruba uma árvore Coleta um pouco De madeira cerrada Aceitei Agora Como é que Equipe o machado Então o machado Já está equipado Deixa eu ver Dá nada Vou ter que achar Como é que Equipe o machado Ali do lado Do lado Do lado Do lado Equipei Não cara Tem que cortar Com o X Você não vai cortar não Corta Nossa A pessoa está batendo Uma vareta Caiu Madeira Atrasado Falei madeira É isso aí Juntando pedras Pedras São outro recurso Fútil para construção Posso criar uma picareta Primitiva E quebrar algumas pedras Por aqui Fabrico uma picareta Primitiva Junte pedras Madeira Caiu de novo Deixa eu derrubar Uma árvore Aqui Olha assim que é bom Rapaz Passar em cima Do negócio Precisa não ficar Pegando a madeira Apertando o botão Para pegar a madeira Ixi Caiu No vento A madeira Pera Como que eu vou pegar pedra Nossa Vai quebrar o negócio Que vendo Guarda a arma Guardei a arma Será que gasta Machado Hum Interessante Recursos Olha lá no recurso Aqui dá para fabricar madeira A picareta Agora Fabricar item Fabriquei a picareta Temos aqui também Martelo Se eu acho que dá para fabricar já Não Precisa de pedra Não tem como Agora Precisa de equipar A picareta Não filho Não Filho Ela mesmo Cara Precisa de equipar a picareta Como é que 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 é a picareta Toda vez Toda vez Vamos lá Olha O barulho de picareta É isso aí meu amigo Estamos então pessoal no jogo Above Snakes Hoje no canal Joguinho aí A gente comprou Foi na promoção O valor dele na Steam 74 reais Na Nub 74 reais Acho que na Grimingame Também está 74 reais O mais barato Que a gente achou Foi no Foi na Foi na Estante Game Já vou estar deixando aí para vocês o link na descrição Tudo bem Hora de começar Não acha? A serraria foi montada apenas para serrar madeira Além disso é inutilizável Da forma que está Então vamos Ver que construir uma cabana de tronco Ao invés de uma de tábua Mas primeiro Nossa Como eu pude esquecer Antes de podermos construir uma nova casa Precisamos derrubar a antiga Minha meta está confusa ultimamente Se você fabricar um martelo Poderá usá-lo para derrubar a minha antiga casa Em ruínas para liberar espaço Depois você pode ajustar a casa se precisar É para ter que criar um martelo agora Tá vendo? Lissãozinha Também tenha fibras vegetais Fabrica o martelo Derruba a antiga casa da Joane Eu sei Joana Em português Agora vamos lá Eu tenho recurso de novo A fabricação Da Bartela que eu vou fabricar item agora Fabriquei Dá para fazer a bancada Já fabriquei a bancada também Que você já viu Fabricar item Ah já estou fabricando tudo que dá aqui Fabriquei o negócio de acender Que está vendo? Dura E é capaz de se lascar em pedaços Você pode usá-lo para fazer pulo A bancada Fabriquei a bancada Já está bem E fabricamos o martelo Ajustando estruturas Com o martelo Use o martelo para modificar estruturas existentes Ou as quais você construiu Você pode receberá uma parte dos recursos de volta Então vamos lá Vamos ver qual é a casa dela Essa casa que a senhora quer Eu dou para você equipar o martelo Primeiro Derrubar Derrubar Nossa Muito legal Uma bancada Preciso fazer uma bancada Para começar a construir Algumas plantas por aqui Devem me dar as fibras vegetais Que preciso Vou abrir aqui a bancada A bancada está ali Vou para a bancada Onde? Mais ou menos Vou para aqui desse lado A bancada está aí Colocar a bancada Coloquei a bancada Nossa O jogo é bem legal Muito legal Esse jogo Abrecar item Já fabriquei Fundação de tronco O que é a fundação de tronco? Não se pode construir nada de bom Sem uma boa base de tronco Servirão muito bem Porta A parede né Janela Tem um baú rapaz Ah não Camba de feno Telhado reto de tronco Telhado de tronco E esse que já é Tinta Pronta decorativa É vamos por parte Vamos ver o que precisa construir primeiro A bancada Ah Para interagir com a bancada Com a bancada você pode fabricar Partes e construções Para criar abrigo Estações de criação Para refinar os seus recursos Imóveis úteis e decorativos A melhoria Uma bancada Concede as receitas E fabricação adicionais Mas requer certos materiais Reconstruindo o Hunter Rest Eu limpei a bagunça Que os meteoritos criaram Pode construir um novo lar Para o João L Há mais madeira Serrada na velha serraria Fabrique pelo menos Quatro fundações Na bancada Construa uma nova casa Com paredes e telhados É vamos cortar mais madeira Meu amigo Agora Aqui que era para ser intuitivo Isso aqui né cara Então vou ter que entrar aqui de novo Vou ter que ir na bancada Não é isso Tem que pegar machado Não é isso Equipar o machado Tá vendo Olha Deu crítico Aí Amentei o leve do machado Peguei aqui umas madeiras Isso aqui tem madeira de graça Olha Derrubar ela para lá Para ela não cair para cá né Opa É aqui Agora vamos lá A bancada Vai aqui Criar a base Quanto de base Precisa É só ele troco 3 Já foi feito 3 Só 3 Não se pare de construir Nada de bom Parede Uma Duas Três Quatro Deixa que ficou quatro Parede de janela E porta não tem Opa Não Fica isso aqui Degrau Celhado Um Agora não dá mais Eita Badeira está escasso Que negócio Cara Dá para mudar Aqui Cara Embaixo Aqui nos botões Vou construir Essa casa Da dona Aqui Abrigo E vantagens Quanto melhor Um abrigo É construído Mais 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 Como é Quanto melhor Um abrigo É construído Mais abrigo Ele oferece Duas aí Abrigo Quanto mais abrigo Ele oferece Mais vantagens Serão das bloqueadas Que lhe darão Esse abrigo Repete Um monte de vento Nossa Já vi Que quatro É pouco Né Nossa Eu criei Uma mais Aqui Pelo jeito Como é Cadê a parede Fazer outra Não Parede Cara Não dá Para estar Na parede Eu não Vai deixar Não Vou ter que Criar mais Uma base Dessa E a parede Cara Por que Que a parede Não veio Na parede Agora Tá Na parede Cadê a parede Aqui Mudou Opo Por que Que na porta Eu não consigo Pôr a porta Não É Meu amigo Madeira Que tá Usa Não tem Madeira Não Ali Deixa A janela Vou pôr Onde Fico Aqui Vai faltar A parede Essa daqui O certo Era tirar Essa daqui Ou tirar Isso daqui Criar agora Como que faz Ficou um pedaço Aqui Ficou errado Isso daqui Tinha que ter Um pedaço Que fazer Até aqui A casa Como é Que faz Para tirar Isso agora Não acerta Não Cara Acho Aqui Não dá Para cortar Aí Dá para mudar Ali Sim Não precisa Ficar Entrando No inventário Toda hora Não dá Não dá Não dá Por que que o machado sumiu dali? Eita! Vou pegar a madeira de graça aqui agora, eu tô achando que aqui não dá pra destruir porque aqui é a serraria, a serraria cara, vou pegar a madeira o máximo que der aqui pessoal agora, e o meu machado sumiu dali agora, vai entender por que né, era pra aparecer ali embaixo né, acho que nem cabe ali no espaço né, pelo jeito, certo é de lá pra cá né cara, não cai lá no B90 né, tá vendo que nos lados não tem né, mapas, tem que liberar esses mapas aí, construa uma nova casa, ele tá falando isso ainda cara, da casa nova aí, Deixa eu vim pra cá, pegando o maior número máximo de madeira aí pessoal, pra não faltar madeira ali agora, acabou faltando madeira, eu não sei como é que pula, não tem como pular isso aí cara, E que que é isso? Olha, olha, pera um pouco aí, hum, dá pra derrubar assim cara, para aí, dá pra mover ela também com o X, ó, pôr ela aqui, pra mim criar mais um pedaço aí pra fazer um chão aqui, Fazer mais um chão aqui na bancada, deixar a manga dessa casa aí não cara, Parede, uma, duas, três, se eu não estiver enganado é três, vamos ver, eu tô ruim de conta, um, dois, ó, um, dois, três, é, é pra ser três, É uma, duas, é, não é três não, é quatro, eita, não é É quatro camarada, não é Pronto, fechei a casa, fechei o abrigo, agora falta telhado aí cara, agora falta telhado aí Vai ficar pra dar certo telhado aí ficou a maior a casa né cara, eita, não é Falta fibra agora, nossa, fibra não tem quase aqui cara, na região minha aqui Então se eu desfazer esse telhado, vou fazer telhado quadrado aí cara, martelo, deixa eu ver Não dá pra destruir isso aqui ó, não dá não Essa madeira que eu perdi cara, olha isso Esse telhado aí quebrou minhas pernas agora cara Derrubei aí porque não dá né É uma machada aqui não dá pra fazer nada Vou derrubar essas árvores que faltam aqui cara, vou fazer um telhado quadrado mesmo Aquela vez que vai derrubando as coisas pessoal, vocês vão, as árvores, vocês vão subir no level O level aumentou 11 o machado meu Vou aumentando o level de arma Aí era pra aumentar o level do meu personagem, o level não aumentou nada acho Pelo menos não notei né, que é o tutorial ainda né, dia 1, a gente tá ainda Caiu aqui na coisa ó, ganhou mão a conquista, dominó de árvores, ainda caiu um pedaço de árvore, não consegui pegar Vou pegar a picareta aqui agora Tem que pegar fibra, pra fazer que ele tem outro telhado precisa de fibra, a gente tem pouca fibra né cara, aqui na aranha Onde a gente tá, ó, tá vendo esses arbustinhos aqui que é fibra E nem cortar, não corta cara O problema é que o machado ele não vem ali né cara, esse que é gozado Ó, se pegar o martelo, não tem como, tá vendo O martelo, ali não cabe 3 espaços, ali já não cabe, tá vendo, tem que aumentar o espaço ali pra conseguir colocar o machado Tem que abrir tudo a ver, aqui o inventário quando tiver ali Pra equipar o machado de novo Deixa eu ver se com o machado corta isso Corta A fibra só dá pra cortar com o machado, a picareta não consegue cortar E a árvore cresceu de novo cara Acho que nesse começo que ainda crescem as árvores Não tem mais arbusto cara, ó Por isso que eu fico vendo Ó, se tem esse daqui Cresceu de novo ali, tá meu arbusto Cresceu de novo ali, tá meu arbusto Aonde você vai liberando os mapas, né Os pedaços do mundo E vai reconstruindo o seu mundo de novo Estamos aqui com a Joanne O único personagem que a gente encontrou até agora no voo A gente tá construindo a casa dela O abrigo dela né Faltando um pouco pra construir o abrigo, tá faltando só o telhado Deixa eu ver se eu derrubo uma madeira aí cara A madeira tá sendo crítico, o negócio aqui tá acabando rápido Eu criei uma casa um pouco maior né, pra ela A minha casa é essa daí do lado, ó Olha aí Vênus A gente começa né, com essa casa Isso aqui é interessante porque você vai aprender como é que faz pra criar né Pegar o máximo que der de madeira Subiu pro level 14 machado agora Vai subindo no level machado Embaixo ali no canto A gente tá no tutorial ainda Mas no canto inferior direito ali Temos ali a A fome né A água A sede né A sanidade e o sono A energia do lado Embaixo no coraçãozinho energia É, vamo agora ver se a gente for o telhado na bancada Agora não sei se eu faço, olha o telhado cara Degrau Vou fazer o degrau também Isso aqui o que que é? Bisa de cartografia Telhado, temos o quadrado Vou fazer esse aqui cara Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu não sei se é tudo isso não Mas, vamo lá Melhor é fazer mais do que não fazer também Vamo ver agora Opa Não, 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 não Tá errado cara É, não precisa de tudo isso não, eu acho Deixa eu mudar a câmera aqui Deixa eu mudar a câmera aqui pra mim ver porque você já viu né Nossa, a câmera não para direito cara Era só seis mesmo Tô ruimzinho de conta hein Sobrou dois telhados, agora vou fazer o que que vocês vêm telhado aí? Olha Olha, telhado quadrado cara Ficou feio isso aí né Largo ou se larga aí, vai lá Conquista A areia tá do lado aí, vai ter que Acho que é reformar ela né, pelo jeito Hum Uau Olha essa casa Ótimo trabalho Ayana Olha que nome do uran Parece ser um nome mais fácil No entanto há algo mais que requer nossa atenção imediata Acabei de perceber que aquela pessoa deitada ali ainda está respirando É ser zumbi né Ela analou a fumaça dos meteoritos ontem à noite e desmaiou Mais tarde parece que alguns detritos o feriram Quando encontrei esta manhã dei uma conferida nele e estava Certo até que ele não estava mais respirando Mas talvez ainda haja esperança para ele Você sabe o que fazer? Dizer a ela que você nunca prestou assistência médica Dizer a ela que você sabe como ajudar Eu já prestei assistência médica, mas não no jogo né Nunca precisei prestar assistência médica a ninguém Curativos devem ajudar a estancar o sangramento Talvez ainda haja algum na bancada na velha serraria Ah que bonito Estão aqui o sangramento Há uma pessoa ferida caída no Hunter Hask Ele ainda parece estar vivo Ele deveria procurar alguns curativos e tentar ajudá-lo Encontrar um curativo Parece um batuque de banda né De banda não De quando vai para a guerra né Você pode correr brevemente para se mover Mais rápida Esteja ciente de que correr custe energia Se sua energia ficar baixa por um período de tempo Ela causará um impacto negativo na sua fadiga Ele vai correr para onde? Olha que corrida que eu estou dando aí Corrida está boa já Não tem como curar Não tem como curar cara Desachar Na velha serraria Isso é boa Estou vendo nada aqui cara Muda essa câmera aí para me ver Vai entrar aqui pela porta Abrir Morador Olha tem um cara morando aí cara Hum E aí dormiu bem? Dizeram ele que você dormiu bem? Dizeram ele que você não dormiu bem Dormi bem ontem à noite E você? Isso é bom eu acho Minha noite não foi tão boa quanto a sua Os sons e as luzes verdes me deixaram acordado Como se houvesse algo lá fora Você já viu esse lugar? Está arruinado Costumava ser tão aconchegante aqui com todo mundo Prateleira Tem livro Pegar, pegar Aí é baralho de cartas para jogar pôquer Ou mau mau Talvez construir uma casa De cartas para ser vendido comerciante Oeda Pá Pegando tudo aqui Caixa Opa curativo Achei o curativo já Aqui não tem mais nada acho né Lareira não tem mais nada Barril Opa barril aqui também Ah o barril está lá de fora Ah o barril O barril está lá de fora Vamo lá É um bordador mesmo é um zumbi hein Ai que bonito É um zumbi Muito bonito gostei Sabia que era né Ah não Ele se transformou em uma dessas coisas Tome cuidado Eles são extremamente agressivos Opa Para executar uma esquiva Executar esquivas irá ajudar você durante as lutas Estas terras estão cheias de perigos especialmente a noite Boa vida selvagem ou as almas perdidas que vai Vamo por aí desde a praga Tome cuidado Não vem com graça não cara Vai tomar uma machada vai Toma Opa Toma é lento que nem uma tartaruga Tchau vai filho Vai Deita aí fica quieto Saquear Uh Aí sim Projeto novo Roupão aprimorado Vamo lá Vamo ver o que tem de novo aqui Construção Diversos Recursos Tecido É fabricação com certeza Feito a mão Tem mais nada aqui cara Tem mais nada aberto A bancada é o negócio de fazer fogueira aqui Tem isso aqui ó Já ta aberto A fogueirinha aqui também pra fazer Se tem pra fazer Fio dois equipamento Estrancamento e sangramento Estrancamento e sangramento Missão eu foi feita Entendi o que tem que fazer aqui agora não Estrancamento e volto para a Joiane Ah a gente voltou na Joiane aqui de novo Hum Aquele Pobre rapaz Acho que as pessoas Inalaram fumaça Os meteoristas Estão se transformando Nessas monstruosidades Coitado esse rapaz não É tão horrível Você parece pálida Você está bem? Dizer a ela que você está bem Estou bem Só um pouco de fome De tanto trabalhar lutar Deve ter alguma comida por perto Os arredores do Hunter Heads Sempre tem arbustos e vagas em abundância Que tal usar este mapa Procurar por algumas vagas para comer Agora vai liberar o mapa Entrega um mapa Liberou um pedaço do mapa né Trabalho duro e o combate me deixaram faminto Eu deveria ir encontrar alguns arbustos e vagas E comer um pouco Aceitar Agora parece que liberou um pedaço do mapa pessoal Criando pedaços de mundo Olha não Para criar um pedaço de mundo O mundo de A Bob Snakes Consiste de pedaços de mundo Cada pedaço tem o seu próprio biome Contém vários recursos Alguns pedaços de mundo São únicos Enquanto outros podem aparecer Várias vezes Então liberou o mapa Agora a gente vem aqui E aperta Vai para onde agora? Aqui? Aqui? Não, não liberou nada aí cara Fechar o mapa R.B. Criar novo pedaço de mundo R.B. Criar novo pedaço de mundo Pera Opa Vamos basculhar já As vagas aqui É Birtilos né Vai passar uma moto bem barulhenta aí pessoal A gente pede desculpa Para criar mais pedaços de mundo Você precisa explorar seus arredores primeiro Seu progresso de exploração é mostrado na parte inferior da tela Lembre-se de que você pode acumular a exploração até 3 pedaços de mundo Porém quanto mais pedaço tiver mais tempo ele levará Ela levará Coletar Coleta filho Coleta Beleza Agora a gente vem para cá e come Comi Comi jeito Parece que deu Amanheceu dormiu do nada E Lico Quer ver aqui Vou ficar picareta agora Volta para a Joiene Tudo vai ter que voltar lá Deixa eu pegar aqui Pedra agora Pegar um pouco mais de Dirtilo Aqui agora a gente tá ficando bem barulhento pessoal Vai tá Não é nem Opa Que que é isso aqui? Opa Pegou mais pedra Vamos voltar aqui na Joiene agora Cadê ela? Ué Assumiu Deixou uma carta pra mim aqui Pelo jeito É A Yana Lamento profundamente Tive que partir de repente A fronteira enviou uma carruagem Para recolher os sobreviventes O mínimo que posso fazer é deixar a cabana pra você Já que foi você que a construiu Disseram que a praga começou a se espalhar De corpos e criques Lá estaram meteoritos caindo lá também Que horrível Umas pessoas sobreviveram Mas a maioria fugiu Se você puder Falar com elas Talvez isso traga uma luz no fundo do túnel Sinceramente Joiene Tá aí Ficou a casa pra mim Da casa que eu construí ficou pra mim essa casinha Deve haver pessoas que sobreviveram a praga em corpos e criques Ouvi dizer que há um acampamento aqui perto Preciso ver se há algum sobrevimento para obter mais informações sobre o que aconteceu Contra o acampamento Contra o acampamento Contra o resto foi deixado para trás por todos os sobreviventes As casas restantes oferecem recursos valiosos para a sobrevivência Use o martelo e derrube as duas construções restantes Para tornar esse lugar seu Quais as duas construções restantes Já tem essa casa aí que tá detonada aí Que é tal cara morando dentro Que não dá pra destruir Olha, dá pra derrubar assim cara Ou agora ficou bom hein Olha a espação que sobrou Derrubar a casinha Derrubar a casinha Faça com seu jeito Derrubar a casinha Cartela Sobrevendo o corpo Derrubar a casinha Derrubar a casinha A casinha A casinha que eu fiz Oluco Oluco Eu derrubo Fazer a casa e derrubar a casa cara Ó Aí Fui Ah, não quero derrubar a casa Tem que derrubar a casa Cara Não vai passar Cara Não vai passar Tem que ver essa casinha aqui Você tá falando Será que é? Que quer derrubar essa casa aqui? Descionei Tava muito apertado aqui com todos os olhos Ah, não tô contando derrubar essa casa aí não cara Essa casa aqui tá aparecendo a casa de abrir Ela não tá botando nada Ela não tá botando nada Ó, tem pouco espaço que cara Eu tenho que construir de novo É, vou derrubar essa casa principal aí Vê se dá pra derrubar Derrubar a casa também O que faz? Outro e boa Melhor e boa Seu abrigo Parabéns por criar seu primeiro abrigo no Hunter Hustle Você pode ficar com ele e usá-lo pra sua sobrevivência Ou derrubá-lo e construí-lo em outro lugar A decisão é sua Minha casinha tá feiosa hein cara Feota Construa uma mesa de cartografia bancada Usei-a para pesquisar o novo pedaço de mundo Coloque um pedaço de mundo Que pra mim se esclarece de pinheiro Coloque um pedaço de mundo nas paredes de pinheiro Vamos lá Agora eu vou ter que dormir cara Vou ter que fazer cama aí Vou ter que criar uma cama já Vou salvar o progresso na cama tá vendo Tem que ter a cama não tem jeito cara Vou criar uma fogueira também já Opa Bizinho de cartografia velho Ué Tá faltando tinta Vamos lá Vamos lá Minha mesa é um top crack aqui dentro só Um pedaço de mundo pesquisável Vamos ver agora E agora Ele ganhou um mapa ali no Agora Cadê a tinta Cadê a tinta que já Biza de cartografia Cartografia não precisa pegar os mapas Vê pessoal Cartografia pra quem não sabe É construção de mapas É pessoal que faz mapa Você conhece uma região Você sabe como é que é o mapa Detalhamento Você consegue fazer um mapa Agora Vou salvar aqui cara Vou salvar o progresso É com B Salvei já Descansar só dá pra descansar pessoal A noite velho Não dá pra descansar fora de hora O que eu tenho que fazer agora? Precisa para pesquisar no outro pedaço de mundo Cartografia Branices Floresta e Pinheiros Floresta e Pinheiros, pesquisar pedaço de mundo Pesquisar aqui Aí apareceu Floresta e Pinheiros Biomas, você se deparar com diferentes biomas durante sua jornada Você pode colocar esses biomas onde quiser no mapa, mas certifique-se de criar transições entre eles O bioma nos cantos de cada pedaço de mundo deve combinar com os pedaços de mundo adjacentes Pense nisso quando colocar um novo pedaço de mundo Óbvio, tem que prestar atenção ainda Que você tem que virar com a floresta ao lado certo Vai que você vira errado Já foi caca, né? Agora vou ter que prestar atenção até nisso, cara E agora ele tá falando de Pinheiros, né? Agora eu preciso ver Deixa eu dar uma olhada no tema um pedaço do mapa de lá de lá Tá vendo? Tem Pinheiros Agora eu preciso ver Se a laca eu vou colocar ou se é pra lá de cá, cara Vem que aqui tem Pinheiro também, né? Olha minha casinha simples aí É, vamos lá, velho Tá vendo? Tem o mapa pra lá, não é possível remover Não vai remover nada É pro lado de cá É pro lado de cá Ou é aqui ou é aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Não entendi essa não Não dá pra colocar o mapa, cara? Pronto, vizinho Tá vendo? Eu acho que eu tô errando, né? Eu acho que é aqui, ó. Acho que é agora, hein? Tá ver, tá vermelho, tá errado, tá vendo? Assim fica certo. Vermelho, ó, vermelho não tá errado. Também. Assim fica certo, verde, tá vendo? Vermelho tá errado. E agora, hein? O castinho. Aceitar. Floresta brasileira vou procurar nas florestas próximas por mais recursos para expandir meu abrigo. Novo pedaço de mundo a pesquisar. Verifique a mesa de cartografia. Eu vou procurar... Esquisar o pedaço do mundo, ó. Vai liberou mais um pedaço, ó. escolher agora a gente põe aqui e hoje e mais um pedaço já tem animal aí foi a bancada aqui por causa tá alertando melhor a bancada se eu melhorar minha bancada poderei construir coisas mais complexas cada vídeo de bancada requer certo recurso para melhorar e a bancada eu dou e abrivo o Eita, nossa! Agora tá... Busquei aqui de novo, eita nóis! Como é que aumenta a bancada agora? Ih, falta mel de abelha! Eita, não dá pra melhorar nada a bancada! Achei de mel de abelha, pra aumentar a bancada! Achei, é você, hein? Perda a energia, é bonito! Ah! Ah! Eu tenho dois, pra ler mais um, acho! Deixa eu ver se é isso mesmo! Ah! Ixi! Eu peguei um só! Tem que pegar três desse, meu! Dá pra morrer nisso! Você recupera a energia isso aqui! Ah! Recupera! Cadê outra abelha? Tem outra aqui, ó! Eita, escurecendo! Por do sol e noite! Só começou a se pôr! Isso significa que a noite está próxima! Se você não está disposta a lutar contra todos os tipos de perigos da natureza, é melhor retornar ao seu abrigo e construir um... Também é aconselhável ter uma fonte de luz e tronco o suficiente para abastecê-la, antes que a noite caia! Que bonito, hein? Opa, peguei mais um negócio de mel! Aí sim, hein? Ah! Eu vou tentar pegar aquele outro negócio de mel ali, cara! Ponei aí! Opa, vai escolher o que aqui? Isso aí! Agora sim dá pra aumentar a bancada, tá? Dá pra aumentar a bancada, eu vou voltar pra casa... Vou construir a fogueira agora, pra mais uma missão... Acesse o que eu vou fazer aqui a porta... Acesse o que eu vou fazer aqui? E aí... E aí... Acesse o que eu vou fazer aqui! E aí... Acesse o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pôr a fogueira aqui fora mesmo. Acender a fogueira. Acender. Aumentar a saúde aqui, viu pessoal. Na perna fogueira você aumenta a saúde. Mais dois. Aumentando fadiga também. Aumentando fadiga. Mais dois. Fadiga, opa. O que que dá pra cozinhar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu olhar os ingredientes. Olha a sopa, cara. Vai cedo esse negócio, hein. Cozinhar. Refeição cozida. Conquista. Vamos lá. Vou pegar a refeição cozida aí e comer. Aí sim, hein. Vou salvar aqui agora, pessoal. Finalizar esse vídeo de hoje. Descansar, preciso estar à noite, hein. Agora vou salvar. Isso aí, agora vou descansar. Então é isso aí, pessoal. É... Canal Force BR com vocês. Mais um jogo legal, muito legal pro canal. Chamado a Bob Snakes. Um jogo que tá na promoção da Steam Game, na faixa de 17,45. Seu valor da Steam é 73, quase 74 reais. Na nuvem também, na Grimingame também tá esse valor. Olha que a loja que tá com promoção. A gente vai deixar o link pra vocês aí na descrição. Pra vocês caso queiram comprar jogos. Também se vocês compraram através desse link. Vocês vão estar ajudando o nosso canal. E a gente vai ficando por aqui. A gente agradece a todos os inscritos. Os novos inscritos. Os que estão junto com a gente. É um jogo que eu recomendo pra vocês. É mais um jogo muito legal aí. Né? Você pode ver de sobrevivência. Olha, se você vai colocando pedaços do mundo. Você vai abrindo. Tem vários biomas. Você vai fazendo a exploração. E vai vendo o que aconteceu com o mundo. Por que caiu o meteorito. O que aconteceu de paraquedas no meteorito. No meteorito. E é isso daí pessoal. A gente vai ficando por aqui. Meu valeu. Meu muito obrigado. Valeu.